Bom dia, com alegria, vem, 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 vem junto comigo, terça-feira, 19 de dezembro, está no ar o primeiro Impacto Interior, porque a notícia chega primeiro aqui no SBT, vem, vem junto comigo, com o seu amigo de todos os dias, Sandro Pires, o homem está ripada, enquanto a concorrência sente a pancada da ripada, você fica bem informado. Muito obrigado pela sua companhia, vovó, vovô, titio, titia, criançada em férias, todo mundo ligadinho aqui no SBT, sem bagunça, hein? Fica aqui com o tio Sandro Pires, ao vivo pra você, nesta manhã, finalzinho da manhã desta terça-feira, a notícia está no ar, é notícia, é o que está acontecendo e está aqui com a gente, é você também participando através do WhatsApp, já pode liberar o WhatsApp. Ó, esse canal de comunicação é pra você, então se você tem denúncia, reclamação, tem um flagrante aí, e manda aqui pra gente, quer participar comentando o conteúdo do programa, quer mandar mensagem aqui pro apresentador, participe 98127-8656, a gente vai começar com a notícia, aqui é a informação, a partir de agora, aperte os cintos, se segura na mesa aí, se está almoçando, vai dando uma garfada e um olho na TV. Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo em Rio Preto. A nossa equipe está postos em todos os cantos da nossa região. São José do Rio Preto em destaque, a Larissa Cruz traz informações pra gente, ao vivo, tá aí a Larissa, porque esse caso chama a atenção, essas prisões foram durante um patrulhamento da PM. Larissa, não me esconda nada, diga tudo pro público de casa. Bom dia. Bom dia, Sandro, bom dia pra todo mundo que está nos acompanhando. Olha, é aqueles casos que a comunidade se envolve e acaba dando certo, Esse caso foi, só pode, né, esse pessoal só pode ser preso porque a comunidade fez uma denúncia anônima pra polícia. Entraram em contato ali com a polícia e revelaram que tinha um homem em uma bis azul que estaria distribuindo drogas na área central aí de Rio Preto e também que teria uma arma, que estaria com a posse de uma arma. A partir daí, em patrulhamento ali na General Glicério, né, os policiais identificaram esse homem, identificaram a bis que ele estava estacionado ali nas redondezas, ali no centro de Rio Preto e fizeram a abordagem. Ele ficou um pouco nervoso e apesar de não ter nada ilícito com ele no momento dessa abordagem, Sandro, ele tinha algumas coisas que chamaram a atenção da polícia. Ele tinha 635 reais em dinheiro, ali aquele dinheiro trocado, sabe, e também 2 dólares, além de um celular, um celular, né, e também alguns cartões de supermercado, do cartão cidadão, alguns cartões a mais do que numa situação comum alguém carregaria. Ele questionado pela polícia, passou aí também, né, por revista, ele acabou falando que realmente estava distribuindo drogas um pouquinho antes da polícia chegar e que na casa dele teria uma arma e também alguma droga, né, teria droga e também dinheiro. Pois bem, a polícia foi até lá, no local estava a mulher dele, né, uma mulher de 37 anos e a polícia conseguiu aí fazer essa revista na casa, realmente encontrou uma quantia em dinheiro, 2 mil reais, encontrou droga e encontrou a arma. Ele disse à polícia que essa arma seria do filho que está preso. A gente conversou, nossa equipe conversou ontem à noite, no horário aí desse flagrante, com o tenente da polícia militar, Márcio Rossi Petrucci. Vamos ver o que ele disse, o que ele contou pra gente, porque ele ressalta a importância dessas denúncias anônimas e da comunidade aí se envolver, né, ligar, denunciar, explicar certinho com riquezas de detalhes, que isso facilita muito o trabalho da polícia. Vamos ver. O trabalho nosso é constante, né, tanto com trabalho de inteligência, com abordagens e também a gente recebe muitas denúncias anônimas. Essa foi uma denúncia anônima que teve como êxito a apreensão de um indivíduo por tráfico de drogas e porte de armas. Nós estamos tirando mais uma arma da rua hoje. E é importante essa participação da população, tenente? Com certeza, porque é difícil pro policial, com a viatura ostensiva, conseguir identificar essas pessoas. E através da denúncia anônima fica mais fácil. A pessoa liga, passou a riqueza de detalhes, passou a placa que o veículo, que o cidadão estava com o veículo, né, e diante disso nós conseguimos abordá-lo. Olha, parabéns à polícia. Você viu que o sujeito recebia até em dólar. Dólar, qualquer coisa. Porque o traficante, ele está querendo ali vender o entorpecente. E muitas vezes a pessoa, o viciado, está doente, ele pega até coisa em casa. Eu já vi mãe que, infelizmente, tinha que trancar a geladeira porque o filho ia lá e pegava carne. Teve que colocar um cadeado. Essas drogas estão acabando com a nossa sociedade. Por isso, esse trabalho da polícia tem que ser frequente. Prendendo essas pessoas agora é com a justiça, né, tentar mantê-los aí atrás das grades por um bom tempo para dar um sossego para a comunidade. Mas olha, as drogas estão realmente acabando com a nossa sociedade. Acredite, até dólar. Eu estou sabendo que tem até ponto de tráfego que aceita cartão. Ah, vai parcelar no cartão? Se quiser o parcel também, aceita qualquer coisa, infelizmente. Agora, Larissa, teve resistência da mulher durante esta ocorrência? Nós tivemos um pequeno probleminha aí na comunicação com a Larissa. Agora ela está ouvindo. Larissa, essa mulher resistiu durante esta ocorrência? Não queria ir detida? Como é que foi esse ponto final aí nesta ação? Sandro, não. Ela não resistiu. Eu acho que percebeu ali que a casa caiu, né, que não tinha jeito, que a polícia sabia o que estava procurando, né? Por conta aí dessa denúncia anônima, a polícia tinha essa riqueza de detalhes. Então, eles sabiam o que estavam procurando. Acredito que essas duas pessoas entenderam ali que não tinha mais como negar e o que fazer. E aqui, reforçando, os dois foram presos, né? O homem de 46 anos e a mulher de 37 anos, Sandro. E outra coisa, sabe por que não resiste também? Porque logo, logo está nas ruas. Infelizmente, isso daí é um problema sério. Polícia sofre, porque atua, prende a pessoa, de repente sai antes do policial que está registrando a ocorrência ali. E, infelizmente, são as leis brasileiras. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Qualquer momento, ela volta com mais notícias, porque esse é o trabalho do primeiro impacto interior. Você ligado na informação, a notícia que chega primeiro aqui, 11 horas, 7 minutos. Teve mais apreensão de drogas na região, hein? Está por todos os cantos. Joca Maluli. Sandro, mães de presos são flagradas tentando entrar com droga sintética e faca em penitenciárias do Oeste Paulista. Daqui a pouquinho, eu te trago todas as informações sobre esse assunto. Sabe por que isso acontece? Mães tentando entrar nos presídios com drogas, com outros objetos, né? Porque os filhos acabam sendo ameaçados. E aí, existem regras lá, né? E aí, eles, ó, se não trouxer, você morre. Você paga com a sua vida. E, infelizmente, a família vive refém da bandidagem, né? Mesmo com a pessoa presa. Polícia Civil de Aracatuba, em conjunto com o Ministério Público de Penápolis. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Aracatuba, está realizando uma operação para apurar o desvio de milhões de reais da Fundação Educacional de Penápolis. Nosso repórter Rafael Rodrigues tem todas as informações ao vivo para a gente. Rafael, é com você. Isso mesmo, Sandro. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando aí o primeiro impacto interior. Operação, Sandro, que teve como alvo aí 21 pessoas. E a suspeita, olha só, preste bastante atenção. A suspeita é de desvio de até 36 milhões de reais dessa Fundação Educacional de Penápolis, uma faculdade que tem diversos cursos, inclusive o curso de Medicina. As investigações, Sandro, estão acontecendo aí desde 2022. E a operação foi batizada de Régulos, porque é um dos sobrenomes do Paulo Freire, que é patrono da educação aqui no Brasil. Nós tivemos participação, como você disse, do GAECO, o Ministério Público, que recebeu as denúncias, deu andamento aí nessas denúncias. E aí a Polícia Civil participou dessa investigação para tentar desbaratinar essa organização criminosa. Uma pessoa foi presa, ela teve a prisão temporária conferida, e como o promotor aqui, o José Fernando da Cunha Pinheiro, antecipou para a gente na coletiva de imprensa, essa pessoa pode ficar cinco dias presa, será ouvida, e tendo aí a necessidade de continuar ouvindo, ou se houver o entendimento que ela precisa permanecer presa, a prisão pode ser prorrogada por mais cinco dias. Por que essa pessoa foi presa? Ela foi presa para, de uma maneira, oferecer segurança para o andamento da investigação, para que ele não consiga interferir, nem destruir provas. Então, ela será mantida presa. Ainda não foi ouvida essa pessoa, então aí será convocado o advogado, se assim ele optar, e aí ele será ouvido pelo delegado de polícia que está comandando aqui as investigações, que é o doutor José Amonízio, delegado de polícia da primeira DIC-DIC, aqui de Aracatuba. E olha, não é dinheiro pouco, hein? 36 milhões podem ter sido desviados desta instituição. É uma bolada, uma fortuna. A gente vai continuar de cima, é lógico, o trabalho aí do GAECO, do Ministério Público, que tem um trabalho excepcional, né? Todas as vezes que a gente vê envolvido o GAECO, o Ministério Público, órgãos aí isentos, órgãos independentes que atuam com bastante severidade, a gente fica atento, porque vem coisa por aí. Eles estão lá, eles estão mexendo a caixa preta da instituição, estão mexendo os arquivos para ver se conseguem comprovar, porque você sabe que muitas vezes há suspeita, há denúncia, mas o difícil é a comprovação, porque senão o sujeito não fica preso. Ah, depois desses cinco dias volta para casa, tranquilo, com dinheiro no bolso, né? Mas então por isso o trabalho aí do Ministério Público agora para tentar recolher possíveis provas. Agora, Rafa, a atual gestão está colaborando com as investigações? Como é que está esse processo aí? Exatamente, Sandro. Nós tivemos, nós entramos em contato, a nossa equipe entrou em contato com os membros da atual gestão e eles enviaram uma nota para toda a imprensa afirmando que estão colaborando com as investigações, que enquanto eles assumiram ali, eles já encontraram alguns vestígios de que tinha coisa errada acontecendo, principalmente envolvendo o dinheiro aí da fundação, né? Então eles encaminharam uma parte de documentação para o próprio Ministério Público e aqui na coletiva anteriormente eu perguntei para o promotor se realmente o que a nova gestão tinha dito em nota era confirmado e eles disseram que sim, a atual gestão está colaborando com as investigações e também realizou a contratação de uma auditoria privada. Para o pessoal de casa entender, essa auditoria é uma empresa que não faz parte da faculdade, que não tem nenhuma ligação com a fundação e que faz uma auditoria, uma espécie de investigação nas contas e uma prestação das contas para saber para onde que o dinheiro está indo, de onde que o dinheiro vem e determinar como é que está sendo gasto, se está tudo nos conformes e se está acontecendo uma operação envolvendo o GAECO e a Polícia Civil é porque não tem nada nos conformes, né Sandro? E uma outra coisa aí para o pessoal de casa continuar ligado aí no nosso primeiro impacto interior, daqui a pouco eu volto com o que deu início a essa operação, Sandro. Uma denúncia aí muito bizarra, de certa forma, se assim a gente pode dizer, né? Que deu início nessa investigação do Ministério Público. Daqui a pouco eu volto e trago todos os detalhes. Continuamos aí nesse caso. Com certeza, Rafa. Muito obrigado. A gente continua acompanhando esse caso que é de grande repercussão. São 36 milhões que podem ter sido desviados. Por isso o GAECO, né? E a gente continua de cima porque é dinheiro que deveria ter sido investido, aplicado aí na educação dos nossos jovens, né? Formando aí nesses cursos, principalmente medicina. O Brasil precisa de médicos, né? Muitas vezes a gente vê aí a falta de médico no postinho, falta de médico no hospital, né? Uma busca incessante aí por profissionais dessa área e quando tem o curso de formação aí a gente fica sabendo de um possível desvio. Isso daí é realmente muito revoltante. Daqui a pouquinho o Rafa volta aqui no primeiro impacto interior. Aqui você não pode piscar. Piscou, perdeu notícia. Por isso você está ligado com a gente até hoje, meio dia e 30, né? Meio dia e 30 que a gente vai ao vivo pra você. A notícia é destaque porque chega primeiro aqui no SBT e você vai junto comigo. Melissa Alcântara vai falar a respeito da condenação de uma pessoa. Aliás, esse caso é destaque devido à celeridade. Foi muito rápido realmente o caso, o esclarecimento e também a condenação de uma pessoa por estupro e morte de uma adolescente. Quem vai trazer informações iniciais? Ela que está a caminho da casa da mãe desta menina que foi morta pelo padrasto. É a Melissa Alcântara. Oi, Sandro. Adriano José da Silva foi condenado a 31 anos de prisão pelos crimes de estupro seguido de morte e também ocultação de cadáver. E ainda corre um processo contra ele de estupro de vulnerável porque tem a suspeita de que ele abusava dessa menina que morreu aos 15 anos de idade desde que ela tinha 4 anos. Ela deixou inclusive uma carta contando aí todos os relatos de abuso e sofrimento. Uma vida de sofrimento, não é? E agora a gente está aqui a caminho da casa dessa mãe. A gente conversou com ela já por telefone e ela já contou um pouquinho pra gente que está bastante aliviada, querendo ou não, ela não vai, claro, ter a filha de volta, mas é justiça sendo feita e a gente está a caminho pra conversar com ela, ouvir dela realmente esse sentimento de alívio e o que ela está pensando a respeito dessa condenação do homem que ela viveu por tantos anos e que acabou tirando a vida da filha dela. Ok, Melissa, olha, permaneça aqui no primeiro impacto interior porque daqui a pouquinho nós vamos ter ao vivo essa entrevista com essa mãe que vive à base de remédios, não está conseguindo mais trabalhar, só vive em casa, né? Mas é um alívio, além da prisão, desde quando foi encontrada, ele estava vivendo em meio ao pessoal morador de rua lá em Guapiaçu, a justiça mostrando aí o trabalho e a força dela com a condenação rápida desse sujeito é um alívio pra família e daqui a pouquinho você não pode perder a entrevista emocionante com esta mãe. Ó, você que está aí ligado com a gente, você pode participar através do nosso WhatsApp, libera o telefone aqui, esse daqui é o WhatsApp do povão de casa, você que está aí em São José do Rio Preto, você que está aí ligado com a gente aqui no Eldorado, você da Redentora, você dos bairros, né? De todos os bairros aqui, muito obrigado. Região Norte, alô, Região Norte, alô, Região Sul, você que está no alto do prédio, você que está na chácara no sítio, está aqui em São José do Rio Preto, está almoçando aí, está no comércio, manda mensagem pra gente, prova aí que você está assistindo a gente, tira a foto sua na frente da TV. Vamos lá, você que está aqui no SBT, se acostume, porque eu estou na minha nova casa com uma equipe competente, levando a notícia de bandeja pra você, eu sou o garçom da notícia, o garçom da informação, o seu amigo de todos os dias aqui, quebra-costel apertado, tá bom? Participe com a gente, daqui a pouquinho nós vamos colocar mensagem, hein? Você pode mandar sua denúncia, sua reclamação, de repente você tem um vídeo aí, um flagrante de algo, manda pra gente, flagrou alguma coisa no dia a dia, manda, quer que eu denuncie, quer que eu cobre as autoridades, é esse o nosso papel, tá bom? Vai participando, 981-27-8656, rápido intervalo comercial, 11 e 18, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre o homem que se afogou no Rio Tietê, ele foi encontrado em Mirandópolis, ontem a gente trouxe essa informação, havia expectativa, um momento de tensão aí, pra saber se esse rapaz teria sido encontrado, de repente teria se agarrado a uma árvore, a um tronco, infelizmente, morreu afogado, daqui a pouquinho mais detalhes pra você. 11 horas 21 minutos, você continua aqui no primeiro, Impacto Interior, a notícia chega primeiro aqui, a gente vai levando de bandeja pra você, foi condenado a 31 anos de prisão, o homem que estuprou e matou a enteada em Mirassol, segundo informações, ele abusava da menina desde criança, esse caso foi em agosto deste ano, e ganhou uma grande repercussão, Melissa Alcântara, está com a mãe da Ana Cristina, bom dia Mel. Oi Sandro, bom dia pra você, pra todo mundo que está assistindo a gente, olha, eu estou aqui com a Carla, ela já me adiantando, me contando aí, como tem sido a vida dela, desde esse crime bárbaro, ela, você já adiantou, parou de trabalhar, está à base de remédios, mudou até de casa, pra tentar não ficar tendo tantas memórias aí, que causem tantas dores, e ouvindo tudo isso dela, a gente fala que tenta imaginar, tenta se colocar no lugar do outro, mas não dá pra ter dimensão do tamanho dessa dor, só quem vive é que compreende tudo isso que passou, o sentimento agora, com relação a essa condenação, é de alívio Carla? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, dá uma sensação de alívio sim, dá uma sensação de justiça, começando a ser feita, não vai trazer minha filha de volta, infelizmente, mas sorrir ele também não vai, porque ele tirou um pedaço grande de mim, muito grande, ele tirou parte do meu coração, e ele tendo essa condena de 31 anos, eu não sei como que funciona a justiça, mas pelo menos está sendo feita, eu confio muito na justiça dos homens, da lei do homem, eu confio muito na justiça de Deus, e tudo que ele fez, cada noite que eu choro, cada minuto que eu choro, cada crise que eu tenho, ele vai pagar, eu tenho certeza disso, Carla, eu te perguntei se você acompanhou o dia, a reconstituição que mostrou, pra onde ele levou a Ana, o local que ele enterrou o corpo, e você disse que não, mas que na hora dava até vontade de ter ido, pra ver mais de pertinho, e eu falei pra você, isso não ia te machucar mais? Qual foi a sua resposta? Conta aqui pra todo mundo que está acompanhando. A minha resposta foi, eu queria sim, e não vou mentir, mas, e como você falou, não iria me machucar mais, não tenho que machucar, porque quando a mãe perde o filho, acaba, acaba qualquer tipo de dor, eu posso cair, bater a cabeça, que eu não vou sentir dor, porque a dor maior está aqui, né, está aqui, não foi um dedo que me arrancaram, foi a metade do meu coração, e a outra metade está com o meu filho, então assim, a gente faz de tudo pra viver, pra sobreviver, mas, não tem mais o que machucar, ele conseguiu de todas as formas, me ferir, me machucar, não tem mais espaço pra dor, eu já, eu vivo isso todos os dias, pois não, Sandro, olha, toda a nossa solidariedade, com esta mãe, porque imagine só você de casa, você meu senhor, minha senhora, família que nos assiste, neste momento, não é só uma mãe, que perdeu a sua filha, de forma brutal, foi estuprada, foi morta, mas ela também, foi traída pelo sujeito, que jurou amor, a ela, imagine só, padrasto, estava ali no convívio, da família, eu também tenho enteada, é uma coisa que a gente tem que proteger, quando você assume um relacionamento, com uma outra pessoa, vem o pacote completo, e os filhos da pessoa, também são nossos filhos, a gente tem que proteger, e imagina, dentro da casa dela, além da filha ser morta, foi morta, pelo, pelo, ex-companheiro dela, meu Deus do céu, que absurdo, e, eu, a gente, não consegue imaginar, a gente só pede para Deus, para, para, confortar o coração dela, agora, com essa pena, parabéns à justiça, por ter agido rapidamente, a polícia, pela investigação, prisão do sujeito, e agora a condenação, mas, Natal, Melissa, Natal, primeiro Natal, semana que vem, sem a filha, como é que era, essa menina no convívio, eu sei que estava muito distante, foi em agosto, mas, poxa vida, olha, para a mãe, perder alguém que estava muito próximo, a gente, viu a cartinha, que ela deixou para a mãe, o relato dela, na época do crime, que difícil, né, Mel? Pois é, Sandro, e um padrasto, que a Ana, considerava pai, porque, já estavam juntos, há mais de 10 anos, não é? A Ana, fazia questão de dizer, meu pai, e ontem, durante a audiência, olhando para ele, qual era o teu sentimento, Carla? O meu sentimento, eu não, eu não consigo, assim, te explicar, porque, eu vivi 12 anos com ele, a minha filha, meu filho tinha ele como pai, a minha filha, até se chateava, quando alguém falava, né, o seu padrasto, ela brigava, ela falava, não, ele não é meu padrasto, ele é meu pai, a sensação, assim, de eu ver ele, do jeito que eu vi, eu não vou mentir, eu gostei, sabe, porque ele era uma pessoa vaidosa, e ele está se acabando, então, eu não estou me acabando sozinha, ele também está, você entendeu? então, assim, foi uma satisfação grande, ver, que ele não tem o sorriso no rosto também, porque, do mesmo jeito que ele me tirou, não era justo ele sorrir também. O Sandro falou com relação ao Natal, que estava longe, mas, você me disse, já tinham planos, não é? Já, já sim, assim, é as lembranças que ficam, né? Eu comprei, ela pediu para mim comprar um vestido para ela, preto, longo, ela vestiu aquele vestido na loja, ela falou que ela ia passar o Natal com ele, ainda brinquei com ela de preto, Ana, amanhã eu sou assim, o vestido foi feito para ela, só que ela não usou, né? Do ano novo, meu Deus, ela já tinha a roupinha dela, está ali guardada, uma saia de renda branca, e uma brusa branca, e um salto, né? E... Como que vai ser o meu Natal? Não tem Natal, não tem Natal, não tem ano novo. Carla, o Sandro já expressou a solidariedade dele, e eu também deixo aqui o meu conforto. Que tristeza. Eu sei que realmente, nesse momento, não tem o que deixa o coração da gente, mais leve, mais toda a força. Deus te abençoe, viu? Eu também. Sandra. Muito obrigado, viu? Vamos poupá-la, porque é muito sofrimento, né? Muita tristeza, e que a justiça, né? Deixa esse sujeito preso por muito tempo, realmente, que não dê mole, que ele vai ter, né? A pena necessária, vai pagar, é lógico, nada vai trazer a menina de volta, né? É um monstro, um sujeito, fazer uma coisa dessa, acabou com a vida da mãe, além da menina. Muito obrigado, Melissa. A gente vai dando sequência aqui, porque a notícia não para. Primeiro impacto interior, 11 horas, 30 minutos. Justiça nega o pedido de liberdade provisória, a mulher acusada de matar o próprio filho em Santo Anastácio. Na decisão, o juiz do caso ressaltou que a permanência da jovem na prisão é recomendada pela gravidade do crime e permite a garantia da ordem pública e assegura a futura aplicação da pena. A defesa de Isabela Rodrigues da Silva, de 24 anos, diz que aguarda o exame de insanidade mental já deferido pela justiça. A jovem é acusada de assassinar o próprio filho de apenas 5 anos na zona rural de Santo Anastácio, em agosto deste ano. O corpo dele foi encontrado em um córrego. Segundo a polícia, a criança foi até o local acompanhado da mãe. A mulher está presa na penitenciária feminina de Tremembé e mesmo que ficar comprovado que ela não bate bem, escapa a quarta, ela vai ficar num manicômio judiciário. Não é assim, não. Ela não pode responder por ela, vai colocar na rua. Até a justiça está corretíssima de manter presa. Porque se a pessoa pode ter matado, o que tudo indica, o filho ou ter sido no mínimo negligente, porque foi com ele em uma área de mata e voltou sozinha, deixou um menino de 5 anos lá que foi encontrado tempos depois boiando na água. Quer dizer, se a pessoa foi negligente ou fez isso com o próprio filho, justiça tem que tomar devida precaução mesmo. Porque se não, nas ruas pode voltar a cometer o crime, não sei, tem que estudar ela, ver o que está acontecendo com a pessoa. A gente vai continuar acompanhando esse caso, viu? E olha, ainda hoje, aqui no Primeiro Impacto, você vai ver que os acidentes na região continuam fazendo vítimas. Larissa Cruz. Meu Deus do céu, olha, mais um acidente grave, dois, né, nesse, infelizmente, com morte aqui em São José do Rio Preto, numa rodovia que tem bastante tráfego. Infelizmente, daqui a pouquinho, você está vendo que a nossa equipe não fica parada, fica nas ruas, fica rodando atrás de notícia. Somos os caçadores da notícia. Esse é o primeiro Impacto Interior aqui pelo SBT. Corpo de Bombeiros retomou nesta manhã as buscas por uma pessoa que pode ter se afogado no Rio Paraná, no Balneário de Panorama. Segundo a corporação, os oficiais foram avisados do desaparecimento no final da tarde de domingo. As buscas são realizadas desde ontem. Quatro mergulhadores participam da operação. Eu queria chamar a atenção, aliás, esse daí pode ser um outro foco de uma reportagem aqui da nossa equipe, porque você sabe, você vai sugerindo, eu vou vendo, eu vou sugerindo também. Bem, nós estamos numa época de muito calor, final de ano, as pessoas têm que ter muito cuidado com rios, com lagos, com represas, porque os acidentes podem acontecer. Com água não se brinca, tem que ter muito cuidado. Se for sair numa embarcação, tem que usar colete de salva-vidas. Daqui a pouquinho a gente pode falar a respeito desse caso. A gente está em contato com o Corpo de Bombeiros procurando esta pessoa, tá bom? E foi encontrado agora cedo o corpo do homem que se afogou no rio Tietê, em Mirandópolis. O Joca Maluli, ao vivo, tem os detalhes pra gente. Bom dia, Joca. Bom dia, Sandro. Bom dia a quem nos acompanha. Exatamente, o corpo do homem que estava desaparecido desde domingo foi encontrado na manhã de hoje, por volta de 8h30 da manhã, depois de uma busca de quase dois dias feita pelo Corpo de Bombeiros. O homem foi encontrado sem o uso de colete de salva-vidas, estava com uma camiseta de time de futebol, um short, seria esportivo e descalço, o que teoricamente daria pra ele uma certa mobilidade, né? Mas ele acabou não conseguindo se salvar e foi encontrado hoje já sem vida. Agora o corpo dele vai seguir, né, depois da liberação, pro ML, pra exame necroscópico e em seguida vai ser liberado pra velório e pra enterro. Vamos relembrar que esse homem é um homem de 33 anos, ele é gerente de um hotel fazenda da cidade de Mirandópolis, estava numa embarcação com mais quatro pessoas que seriam hóspedes desse hotel fazenda, quando essa embarcação começou a afundar e ele sem salva-vidas pulou pra se salvar, dizendo que ia agarrar em alguma árvore, mas acabou não conseguindo. Os outros quatro, outros quatro homens que estavam na embarcação, um deles de colete de salva-vidas, nadou até a margem, conseguiu pedir ajuda e chegaram, encontraram os outros três que estavam ali na embarcação, segurando nessa embarcação que ainda não havia afundado. É mais um caso aí, né, trágico, que acabou dessa maneira tendo uma vítima fatal por descuido, por imprudência e a gente acaba reportando aqui, mas fazendo esse alerta, como você já fez antes, da necessidade das pessoas terem cuidado, né, porque infelizmente mais uma vida se perde, um homem de 33 anos que acabou aí morrendo vítima de afogamento. Muito triste, né, e a gente faz um alerta realmente, porque esse daí não é o primeiro caso, infelizmente, e nesta época do ano, né, o número de afogamentos tem de aumentar, né, quais são os cuidados que a gente deve ter, hein, Joca? Muito bom, Sandro, para responder a sua pergunta, eu estou aqui no Corpo de Bombeiros de Arassatuba, a gente vai falar com o Tenente Góes, que gentilmente vai conceder essa entrevista. Tenente, obrigado, a gente queria levar para os nossos telespectadores os cuidados, né, toda semana, praticamente, nessa época de verão, a gente noticia aí mortes de pessoas que não tomam o devido cuidado. O que fazer, então, quando for para o Rio ou quando for nadar? Bom dia, bom dia a todos. Então, a principal orientação a quem for fazer o uso aí de embarcação é utilizar o colete de salva-vidas. Por mais que a pessoa saiba nadar, é obrigatório, né, é conselhável, claro, estar utilizando aí o colete de salva-vidas. Segunda orientação, quem for aí conduzir essa embarcação, ser devidamente habilitado para a condução e, de maneira alguma, ingerir bebida alcoólica aí durante o uso da embarcação. Outra orientação também é atender aos requisitos da embarcação, em relação à quantidade de ocupantes da embarcação. Cada embarcação tem um limite, então atender esse limite. Outra orientação também é verificar a previsão do tempo, que muitas vezes pescadores, pessoas que estão aí se divertindo com a embarcação são surpreendidas com uma tempestade, fortes chuvas e acaba aí virando a embarcação. E lembrando também, qualquer problema que tiver, uma pessoa afogada, se afogando, é ligar o 193, manter a calma, tente ligar o 193, para o bombeiro estar indo para o local. E se visualizar uma pessoa se afogando sem o colete de salva-vidas, não tente, né, realizar ali o salvamento dessa pessoa, porque a pessoa não é habilitada para isso e pode acabar virando uma nova vítima. Então, tente jogar uma boia, jogar algum objeto, uma corda, um galho, para estar resgatando essa vítima. Não entre na água, que pode acabar se tornando uma nova vítima. Obrigado, tenente. Essas são as dicas, Sandro. Realmente, é importante verificar a capacidade do barco. Lembrando também que o colete é para ser usado durante todo o tempo na embarcação, né, tenente? Muitas pessoas acabam pulando ali para nadar rapidinho, achando que sabem nadar, mas pode acontecer uma cãibra, a pessoa pode ter uma tontura. E são nessas horas que, infelizmente, acabam acontecendo acidentes fatais. Então, ficou alerta aí para o pessoal curtir as férias e o final de semana com segurança, Sandro. Bom, é lógico que nesse acidente aí, a gente não consegue afirmar o que realmente aconteceu, os nossos sentimentos aos familiares desse rapaz que perdeu a sua vida, mas cabe o alerta. A gente está aqui tentando prevenir possíveis outros casos, porque o calor está muito intenso e o verão só vai começar dia 22. A gente deve ter um período ainda de muito calor. Muita gente procura esses locais e nem todo local é adequado para nadar. Atenção pescadores, banhistas, muita atenção, principalmente com essas tempestades. Eu, muitas vezes, já estava no rio, gosto de pescar e, de repente, né, tempestade, o tempo muda, chove lá em cima, desce a água e aí formam-se marolas, a água sobe e pode virar o barco. Tem que tomar muito cuidado. E sempre contando com o Corpo de Bombeiros aqui da nossa região, que faz um excelente trabalho. Muito obrigado, Joca, pelas informações. Obrigado ao representante do Corpo de Bombeiros também. Você que está aí em casa, quer participar com a gente? Vamos lá, dá o nosso respiro aqui. Ô, que maravilha. Hoje, terça-feira, você participando com a gente, já tem mensagem? Obrigado. Olha só, Rafael Fonseca de Birigui, ótimo programa. Quem diria? Sandrão, agora é da TV mais feliz do Brasil. SBT. Parabéns, obrigado, Rafael. Vamos lá, rodando, rodando. Sueli de Mirassol. Oi, Sandro, está calor aí? Aqui está derretendo, é verdade. Maurício Machado Pires de Araçatuba. Será que é meu parente? Está com um caminhãozão aqui, com um tratorzão? Será? Bom dia, Sandro. Tudo na paz? Espero que sim. Hoje é aniversário da minha mãe, Dona Clélia. Dona Clélia, parabéns para a senhora. Está aqui, mãe do Maurício. Manda foto também. Pode mandar foto que a gente coloca aqui, agradecendo a participação do nosso público. Vamos lá, se tem mais mensagem, Maria Moraes, do bairro Jaguarã, em Rio Preto. Boa tarde, Sandro Pires. Estou sempre ligada no primeiro impacto que está sendo campeão de audiência. Isso! Parabéns, você sabe fazer a jornada, Maria Moraes, aqui. Gente boa, ela, o esposo. Felicidades para vocês, viu? Vamos lá, quem mais está com a gente? Neuza, de Macaubal. Boa tarde, tudo bem? Minha hora de descanso quando chega seu programa. Deus abençoe todos vocês da equipe da Casa Nova. Você é mil, dez mil, cem mil? Opa, estou valendo mais, hein? Vamos lá, é tanto zerinho, né? Difícil. Helena, Severinha. Bom dia, manda um grande abraço para a minha cidade de Severinha. Severinha está no coração do Sandro Pires. Já fiz vários trabalhos aí, tem muitos amigos. Um abraço para Severinha e todas as cidades da região. Quero ver vocês. Atenção, Rio Preto, pode mandar e especifica o bairro. Eu quero saber qual é o bairro que vocês estão nos assistindo aqui, tá bom? Vamos agora trazer um recadinho para você? Olá, pessoal. O Natal está chegando aí e a cidade de São José do Rio Preto vai ficar ainda mais animada com o Arte pela Cidade. Um projeto da CIRP e Governo Federal por meio do Ministério da Cultura e Lei Rouanet. Até o dia 23 de dezembro, o Calçadão de Rio Preto está sendo um palco de uma programação especial com atrações musicais, teatro, dança, circo, exposição de arte e grafite. Além de passeios de trenzinho pelos prédios históricos da cidade. É uma oportunidade única de curtir o clima natalino com muita diversão e cultura. E o melhor de tudo é gratuito. Então, não perca tempo. Chame a sua família e venha para o Calçadão de Rio Preto aproveitar o Arte pela Cidade. E para completar a diversão, não se esqueça de comprar no comércio local. Assim, você fortalece a economia da cidade e ainda ajuda a gerar empregos. A CIRP, a voz de quem produz. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai voltar. 11h42, agora não sai daqui, permaneça com a gente. Vamos falar sobre a apreensão de drogas K. Porque antes eu conhecia só o que foi divulgado, que tinha lá na Cracolândia de São Paulo, K9. Mas tem K, de tudo quanto é número. E ela é 11 vezes maior este ano, a apreensão. 11 vezes maior do que em 2022. Olha só que absurdo, isso daí está avançando o Estado também. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Rápido intervalo, eu volto já. 11 horas e 45 minutos, você está ligadinho aqui no primeiro Impacto Interior ao vivo com as notícias de Rio Preto e região. Você já ouviu falar das drogas K? Super maconha ou drogas zumbi? São nomes de drogas sintéticas que fazem o maior estrago. Mas que infelizmente são cada vez mais comuns. Está avançando, infelizmente. Antes era só Cracolândia e São Paulo. Mas essas drogas já avançaram. Segundo a Polícia Civil, a apreensão deste tipo de droga aumentou 11 vezes este ano em comparação com o ano passado. Vamos acionar a nossa equipe para falar sobre o tema. O Lucas Piccolo tem todas as informações para a gente. Bom dia, Lucas. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos que acompanham o primeiro Impacto Interior. Esses números são da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Segundo o balanço, no ano de 2023, foram apreendidos 133 quilos dessas drogas K, que são mais conhecidas então como maconha sintética, K2, K4 ou K9. Esses dados são frutos de toda uma investigação da polícia nas centrais de distribuição dessas drogas, que são mais conhecidas aí como casas-bomba. E aqui puxando então para o interior do estado de São Paulo, esses números também, esses números de apreensão dessas drogas, também aumentaram, Sandro. Inclusive, eu estou aqui na base da Polícia Rodoviária com o Tenente Harberkron, ele que é tenente então da Polícia Rodoviária de Aracatuba, vai nos dar todos os detalhes. Ele que vive diariamente, né, tenente, essa rotina do combate ao tráfico de drogas. Explica para o nosso público então, essa maior incidência de apreensão de drogas. Isso tem a ver com o trabalho mais focado, mais intenso da Polícia Rodoviária aqui no ano de 2023? Bom dia. Lucas, um bom dia, um bom dia a todos. Sem dúvidas alguma, 2023 foi um ano muito positivo no combate ao tráfico de drogas nas rodovias. Isso se dá por qual razão? Principalmente, nós costumamos falar que é o empenho do nosso policial militar durante o serviço operacional dele, né, compromissado aí com a defesa institucional, com o objetivo da instituição, mas também ações voltadas com inteligência, com tecnologia, integradas aos demais órgãos de segurança pública, né, todos voltados, inclinados para o mesmo objetivo, que é o combate ao tráfico de drogas. Tinha me citado também antes que às vezes não são muitas as abordagens que tem, mas quando vocês encontram, são em grandes quantidades que estão sendo encontradas, é isso, né? Lucas, esse ano nós tivemos uma grande quantidade de abordagens que em uma única abordagem passava de uma tonelada facilmente. Então, é uma grande quantidade de droga que a gente retira do crime, né, e isso é um importante dado porque significa asfixia criminal, né, da parte financeira do crime, né. Perfeito. E essas maconhas sintéticas, elas estão cada vez mais comuns. Por que que isso acontece? Tem alguma diferença da maconha sintética, dessa K9, para a maconha convencional, por exemplo? Excelente pergunta. A gente observa cada vez mais comum essa nova droga, né, K2, K4, K9, que são todas a mesma droga, também conhecida como spice, né, que qual, onde que tem a maior diferença, que há a maior diferença dela para a maconha comum? É no seu processo de fabricação. A maconha comum, ela vem, é oriunda lá da cannabis, né. Essa maconha, essa nova maconha, ela tem uma origem química, através de uma mistura de substância química, em que se observa que é borrifada normalmente em tabaco, etc. Essas ferramentas aí que o pessoal usa para inalar, né. E por que que é maconha, super maconha? Porque ela acaba impactando, né, estudos apontam que acaba impactando na mesma região cerebral que a maconha comum, entendeu? Mas ela tem algum, essa super maconha tem algum efeito alucinógeno a mais ou efeito ao mesmo? Ela tem esse nome super maconha justamente por causa disso, porque ela impacta nessa mesma região cerebral, só que o efeito dela é quase 100 vezes maior. Então, é uma droga extremamente viciante, né, que gera um efeito muito maior para o usuário. Obrigado pelas informações, Tenente. Tá aí, então, né, Sandro? Acho que deu para a gente entender quase 100 vezes mais potente o efeito dela. É um motivo muito óbvio para estar cada vez mais comum. E esse trabalho feito com inteligência, então, da polícia para combater esse tipo de droga. Ô, Lucas, nós estamos aqui numa área, a entrada do Estado, né, Araçatuba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto. A gente vê várias apreensões devido a ser uma rota do tráfico, infelizmente. Vem de outros países, né, e passam por aqui para abastecer os grandes centros, né? Eu queria só que você perguntasse para o policial aí, porque devido ao número grande, número alto de drogas, por exemplo, a gente viu K9, K4, K2, antes não, antes era cocaína, maconha, crack, né? Quando começou a diversificar e essas drogas feitas em laboratório, muitas delas que foram feitas em laboratório para fins terapêuticos, acabaram sendo, né, conquistadas aí pelos traficantes e repassadas para as pessoas que se viciam, né, nesse tipo de entorpecente. Os policiais têm que fazer um trabalho de aperfeiçoamento, um treinamento frequente, né, porque acaba até dificultando o trabalho do policial, né? São várias possibilidades de drogas, então, é um trabalho, imagino eu, frequente, um treinamento desses policiais. E eu queria que você perguntasse isso, e também se essas drogas, essas apreensões, eram de drogas que estavam passando pela região, e iam abastecer outros centros, ou a maioria ia ficar aqui na região. Ó, o nosso apresentador, o Sandro Pires, está perguntando para você se existe algum tipo de treinamento aqui dos policiais, e se essas drogas também sintéticas iam acabar indo para outros centros, até para fora do país. Você tem essa informação para passar para a gente, Tenente? Tenho. O policial rodoviário, ele acaba lidando, né, comumente com essas situações. Então, nós temos excelentes policiais, excelentes profissionais, que durante vistoria, durante abordagens que realizam, né, eles fazem, executam a fiscalização, né, principalmente, e eu acho que vale ressaltar, nosso tático ostensivo rodoviário, que é um modelo, né, de policiamento aqui da polícia rodoviária, especializado nesses crimes na rodovia. Então, são profissionais voltados para o combate ao tráfico de drogas, que tem um know-how a respeito desse objetivo. E quanto ao destino, né, aqui a região de Araçatuba acaba sendo um tráfego, tem um tráfego comum desse tipo de coisa, porque vem de outros estados. Normalmente, acaba expoando tudo para São Paulo, para essas grandes capitais. E é por isso que eu havia comentado que o combate ao tráfico de drogas é um ponto muito positivo ao combate ao crime no geral, porque representa a asfixia financeira do crime, que isso daí acaba resultando em uma diminuição de roubo, furto e demais crimes correlatos. Só para a gente finalizar, então, para o nosso público, Tenente, de quanto foi esse aumento em toneladas, em comparação de 2022 para 2023, na maconha aqui no interior do estado? Perfeito. Em 2022, nós atingimos aí 5 toneladas de maconha prendida. Se comparado a 2023, nós chegamos a 9 toneladas de maconha prendida. Então, é um aumento aí de quase 73% na apreensão dessa droga. Isso reflete a atuação da Polícia Rodoviária, o trabalho sério que nós desempenhamos, né, nosso trabalho focado em fornecer aí o cidadão paulista a segurança pública, a manutenção e preservação da ordem pública. Ok. Muito obrigado pelas informações, Tenente. Parabéns, claro, por esse trabalho aí da polícia. Contra os números não há argumentos, né, Sandro? Quase o dobro de toneladas apreendidas aí, em comparação a um ano atrás. Parabéns a toda a polícia militar, rodoviária, pelo trabalho. Continue nesse empenho, porque a droga é que está acabando com a sociedade. Infelizmente, a maioria dos outros crimes vem atrevado ao tráfico de drogas. Muito obrigado, Lucas. 11h53, parentes de presos foram flagrados tentando entrar com drogas e até faca em penitenciárias da região. O que chamou a atenção nessas ocorrências é que eram as mães de presos. presos. Vamos falar com o Joca Maluli, novamente, aqui no Primeiro Impacto Interior. Ô, Joca, onde foram registrados esses casos das mães? É isso mesmo, Sandro. Chama atenção, né, pensar que a mãe vai prestar ali, fazer a sua visita, né, aos finais de semana, quando essas pessoas que estão em reeducação, né, podem receber familiares e visitantes aos sábados e domingos. E aí as mães foram visitar. Um desses casos foi no sábado, Sandro, na penitenciária de Presidente Veslau, quando uma mãe que passou ali por todo aquele trâmite, né, de revista, sem que fosse tocado o corpo dela, os policiais penais, né, identificaram ali no corpo dela uma faca, um cartão de crédito e também esses outros pertences que estavam com ela. E o outro caso foi no domingo em Flórida Paulista. Também uma mãe ali que teve esse objeto estranho no corpo identificado e estava levando ali quatro folhas de drogas sintéticas. Então chama atenção realmente, porque essas pessoas recebem essas visitas aos finais de semana, mas todo esse aparato de segurança aí do sistema prisional fez com que identificasse essas duas mães nessa tentativa. E isso aconteceu também, não só nessas duas cidades, mas também teve casos durante esse fim de semana em São José do Rio Preto, em Mirandópolis e em outras penitenciárias da região que chamam alerta, né. É claro que é um direito conquistado, é um direito importante, inclusive é uma das políticas, né, de reinserção, essa convivência social com pessoas importantes na vida dessas pessoas, mas acaba que algumas pessoas usam desse direito para levar objetos ilegais, né, para dentro do sistema prisional. Então é um alerta importante e pensar que essas mães estavam levando esses objetos, né, Sandro? É, por isso que tem que ter um pente fino rigoroso, né, na entrada dos presídios. A Justiça realmente, Secretaria de Segurança Pública, tem que ficar de cima com detectores de metais e uma revista bem minuciosa. Mães, mães levando drogas, né, o que eu disse aqui no início do programa, eu não sei se você estava assistindo, muitas levam, não é porque, ah, estão passando a mão na cabeça do filho, não, é que os filhos estão ameaçados, os filhos estão ameaçados de morte, existem regras internas, né, uns contra os outros, e aí, ó, manda alguém lá de fora trazer a droga para cá, se não, para abastecer, porque existe, não adianta a gente se fechar para a realidade, existe isso, e infelizmente, você sabe como é que mãe, né, ou meu filho vai morrer, vou levar lá, infelizmente. E esses casos são uma tendência ou são casos isolados, ó, cara? Não são uma tendência, Sandro. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, já são 1.500 ocorrências de janeiro a setembro de 2023. Isso considerando os dias de visitação, que são os sábados e os domingos, é uma média, isso dá uma média de quase 4 ocorrências por dia de visitação, então, um número bastante alto. Quase 90% dessas ocorrências são tentativas ilegais de colocar dentro do sistema prisional para esses reeducandos drogas, e só é possível, né, esses números, essa força-tarefa bem-sucedida do sistema prisional, como você falou, né, pela tecnologia usada, além do raio-x, aqueles mesmos utilizados nos aeroportos, agora a tecnologia também possibilita o scanner corporal, que possibilita que as pessoas passem, né, por esse scanner de todo o corpo, sem que haja nenhum tipo de toque, né, físico, para evitar, eventualmente, algum tipo de assédio, enfim, para que possa identificar esses objetos estranhos no corpo das pessoas. E o que chama muita atenção, Sandro, é a criatividade que as pessoas usam. Às vezes usam, colocam drogas. Perdemos aí o contato com o Joca? Acontece. Bom, o recado foi dado, né, a notícia já foi dada, tecnologia, né, fazendo aí o pente fino nas entradas das penitenciárias da nossa região. Obrigado, Joca. É 11h58, vou conversar com a Alexandra aqui. Tudo bem, Alexandra? Como é que você está? Oi, Sandro. Maraliga, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom, você? Ó, um recadinho para você que está aí acompanhando a gente, quer ganhar desconto no IPTU do próximo ano em Rio Preto? Então, presta atenção nesse recadinho da Alexandra. Isso, quem quiser obter 5% de desconto no montante, até o montante de 30 reais, tem até 31 de dezembro de 2023 para aderir ao IPTU digital. Como que a população deve fazer? Você vai acessar o site da Prefeitura, www.riopreto.sp.gov.br, vai ter um banner, você acessa e se cadastra, cadastra o e-mail que você quer receber o seu boleto de 2024. Olha, que maravilha, a adesão ao IPTU digital é até 31 de dezembro e dá 5% de desconto. As regras estão disponíveis no site da Prefeitura, como a Alexandra disse, mas vou repetir, www.riopreto.sp.gov.br, vai lá, porque é dinheiro no seu bolso, um desconto muito bom. Isso, e ela pode cadastrar mais de um e-mail. Olha... Vamos supor, você tem imóvel que é administrado por imobiliária, pode pôr o e-mail da imobiliária e o seu. Imóveis que tem mais de um proprietário, cadastra o e-mail de todos os proprietários, todo mundo recebe. Que maravilha! A gente vai falar mais no decorrer da semana, mas entre lá e saiba mais detalhes sobre esta oportunidade. Obrigado, Alexandra! Valeu! Bom, a gente vai seguindo aqui, no estúdio, direto de São José do Olho Preto, para toda a nossa região, pontualmente, meio-dia, suspeita de desvio milionário, Fundação Educacional de Penápolis, é alvo de operação policial. Nós temos agora informações detalhadas, nós temos uma entrevista, isso já está no ponto, equipe? Já está no ponto aí? a entrevista, quem que eu vou chamar agora? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, nós vamos trazer uma entrevista com o promotor e também o delegado. Tem novidades a respeito daquele caso que a gente falou agora há pouco, tá bom? Eu só vou tomar uma aguinha aqui que dê uma secada, precisa hidratar aqui a garganta do apresentador. Eu volto já já. Obrigado pela sua permanência aqui no SBT, agora meio-dia, três minutos, os dois acidentes envolvendo motociclistas em Rio Preto. Um deles acabou com morte da garupa que estava na moto, acabou caindo e sendo atropelada. E o outro, a vítima, está em estado grave. Vamos acionar agora a nossa equipe que está nas ruas, nas avenidas, nas rodovias, trazendo a informação sempre ao vivo para você. Larissa Cruz está na rodovia onde ocorreu o acidente com morte, infelizmente. Toda vez que a gente fala de um acidente com morte, a gente fica muito triste. Larissa, é com você. Sandro, como você disse, o acidente que aconteceu aqui na Washington Luiz ontem, por volta das 11h30 da noite, acabou aí em morte e também em revolta. Eu vou explicar o porquê. Esse acidente, como eu disse, aconteceu ali no comecinho da madrugada, no final da noite, aqui na rodovia Washington Luiz. Uma mulher seguia na garupa de uma moto, uma mulher de 46 anos, na garupa de uma moto pilotada e por outra mulher de 40 anos. Elas são moradores, moradoras de Uxoa e seguia de Rio Preto para a cidade de Uxoas, para a cidade delas. Quando aqui, onde eu estou, nesse trecho aqui da rodovia, elas foram atingidas por uma Fiat Strada, atingidas bem na traseira. O que revoltou, Sandro, é que o motorista dessa Fiat Strada abandonou o veículo e fugiu sem prestar socorro. O que chama a atenção é que ele acabou pegando uma carona com uma outra pessoa que passava pelo local. A polícia ainda não sabe se essa terceira pessoa, né, que passou por aqui e acabou dando essa carona era conhecida aí desse homem, né, estava seguindo aqui pela rodovia junto com ele, ou se era uma terceira pessoa que simplesmente aí acolhia e acabou, né, levando ele para outro lugar, fugindo com ele aqui do local do acidente. As mulheres ficaram caídas bem aqui onde eu estou, Sandro, que é aqui onde dá o acesso a Engenheiro Schmidt. Elas ficaram caídas nesse trecho e um outro veículo que não percebeu o acidente, né, não presenciou esse acidente, acabou atropelando essa mulher aí de 46 anos que era a garupa dessa moto e arrastou ela por alguns metros para dentro aí da rodovia. Então, essa mulher acabou morrendo no local, claro que o serviço, né, o SAMU, o resgate, esteve aqui na rodovia. Essa mulher foi aí identificada, mas já estava sem vida. A outra, a pessoa que pilotava essa moto, a mulher de 40 anos, foi socorrida com vários ferimentos, foi levada para o hospital de base aqui de São José do Rio Preto, onde permanece internada. Essa mulher ainda não tem o estado de saúde dela, né, mas segundo o boletim de ocorrência, no horário, no momento do atendimento aqui na rodovia, ela estava bastante machucada e pode ser que ela esteja aí em estado grave, né. A gente vai aguardar as informações do hospital para tentar saber como que está essa mulher. O homem que fugiu já foi identificado, até porque o carro dele estava aqui, mas ainda não se tem a informação de que se ele tenha se apresentado à polícia ou não. Ele deve responder, Sandro, por alguns crimes, como lesão corporal culposa por dirigir aí o veículo automotor, também por homicídio culposo também na direção de veículo automotor e, claro, fuga do local do acidente. Mas teve também outro acidente, Sandro, como você disse. Esse outro acidente também foi grave. Nesse caso aí, o sujeito fugir é um crime, é um absurdo, é uma covardia e tem que saber o porquê que ele fugiu, se estava embriagado ou se não tem carteira de habilitação. Isso daí a gente vai ficar de cima, né. Porque se não sair do local do acidente, ele deveria ter permanecido. Tem muitos que falam, ah, eu fiquei com medo, fiquei chocado. Permaneça ali, eu busco um posto policial, né. Sem prestar socorro à vítima, é algo absurdo que a gente não pode aceitar. Infelizmente, isso daí acontece demais. Agora, esse outro acidente, como é que foi? Sandro, o outro acidente foi também ontem na Avenida Elias Tarraf, que fica ali no bairro Dom Lafayette, na zona norte de Rio Preto. Um rapaz de 30 anos seguia ali por essa avenida, por essa rua, quando em uma curva ele acabou perdendo o controle da moto e bateu em uma árvore. Eu falei hoje mais cedo com os vizinhos que moram bem de frente onde aconteceu esse acidente. Eles até nos enviaram algumas imagens, fotos aí, de como ficou a moto, um vídeo mostrando, né, como que foi a dinâmica desse acidente. A gente vai mostrar aí para o pessoal de casa acompanhar. E eles informaram que é bem comum acidentes dessa forma ali naquela região. O homem não tinha habilitação, ele teve aí, né, os primeiros socorros, foi resgatado e levado para a UPA Norte. Mas o estado de saúde dele é grave, ele segue internado e claro que os dois acidentes serão investigados aí pela polícia, né. E fica o alerta, Sandro, para ter cuidado no trânsito, cuidado aí quando está dirigindo um carro, uma moto, porque direção não é brincadeira e às vezes acaba em tragédia. É, e moto é um veículo mais frágil ainda, né, que expõe aí o corpo do condutor. Você viu ali, a moto abraçou a árvore, né, e numa curva ali, o pessoal tem que ter muito cuidado com relação à velocidade, hein, gente. Ó, vamos ter muita atenção. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. A gente vai seguindo aqui do estúdio com mais detalhes, tudo o que está acontecendo na região. A gente mostra para o público de casa. A gente vai voltar a falar agora com o Rafael Rodrigues daquela operação da Polícia Civil de Aracatuba, em conjunto com o Ministério Público de Penápolis e o GAECO também, né, o GAECO de Aracatuba. Eles estão apurando o desvio de milhões de reais. Quanto? 37 milhões de reais o possível desvio, né, e estão buscando provas lá na instituição, né, da Fundação Educacional de Penápolis. Rafael, tem mais informações a respeito desse caso. Rafa? Exatamente, Sandro. 36 milhões a estimativa, a primeira estimativa aí da Polícia Civil e do Ministério Público. Nós conversamos com o José Fernando da Cunha Pinheiro, promotor de justiça de Penápolis, e ele deu detalhes, Sandro, de como que a investigação começou sobre a primeira denúncia aí que o Ministério Público recebeu. Vamos acompanhar. A pessoa procurou a promotoria de Penápolis levando a informação de um negócio que havia feito com a então gestão da faculdade, um rancho, e que havia sido pago com dinheiro da faculdade, um rancho adquirido pelos então gestores. E a partir desta informação que nós então encaminhamos o material para a polícia para a polícia e daí houve o início da investigação. É, Sandro, um rancho comprado com dinheiro da faculdade e não era só isso, hein? O dinheiro da cantina, do aluguel da cantina não era repassado para as contas da faculdade e nem o dinheiro da feirinha da faculdade ali. Então, estava uma bagunça danada. O delegado, o José Abonísio, delegado de polícia daqui de Aracatuba, que coordenou as ações por parte da Polícia Civil, deu mais detalhes também sobre a organização. Vamos acompanhar. Corre em segredo de justiça, mas fazia parte da diretoria, da antiga diretoria da FUNEP e ele tinha um cargo nessa diretoria e ainda está, a gente está tentando ainda entender a participação dele como um todo, né? A gente entende que ele pode ser um líder, mas ainda há outras pessoas que também estão despontando, a gente está fechando o organograma ainda dessa situação. Por ser uma fundação pública, deve obediência aos regores do Tribunal de Contas, a fiscalização do Ministério Público, o que a gente entende que não vinha sendo feito, né? A gente entende aí que passou a ser um modo de gestão como se fosse privado e não uma coisa pública, né? Que absurdo! Essas aí são as informações preliminares, né, Sandro, que nós coletamos lá durante a coletiva de imprensa. O doutor José Bonizio estava falando aí sobre essa pessoa que foi presa hoje. Lembrando, tivemos 21 alvos na Operação Regos, a expectativa aí, a primeira expectativa aí de que até 36 milhões de reais tenham sido desviados. Só para avisar pessoal de casa, uma compra de um rancho com dinheiro da faculdade, o aluguel da cantina não era repassado para as contas da faculdade, o dinheiro da feirinha também, não sabia para onde que esse dinheiro ia, então, muita coisa aí para a Polícia e Ministério Público ainda investigarem e ir acumulando provas para poder pegar todo esse pessoal dessa organização. é como se eles tivessem comprado a faculdade, é como o delegado disse, é como se não tivesse dinheiro público, porque se é privado, aí tem um dono, os mantenedores lá, aí é questão de gerenciamento, agora tem dinheiro público, uma faculdade de medicina, que coisa absurda isso, comprando rancho, querendo se banhar, querendo pescar, momentos de lazer, tudo as coisas do dinheiro público, isso daí é muito grave e a coisa pode ser muito maior, é por isso que está aí, Polícia, Gaeco, Ministério Público apurando. Muito obrigado, Rafa, pelas informações, continue de cima desse caso, qualquer detalhe extra você traz para a gente, tá bom? Vamos abrir a participação do público aqui, que maravilha, vamos lá, Alexandre de Catanduva mandou mensagem, anotou já o telefone aqui, o WhatsApp do povão? Anote aí, mande mensagem, Alexandre de Catanduva, bom dia, Sandro Pires, manda um abraço para minha esposa, Lena, feliz Natal, que maravilha, obrigado, Feliz Natal para todas as famílias da nossa região, Sirleide Inhandeara, bom dia, sou de Inhandeara, muito bom o seu programa, manda um abraço para o meu marido, Dilon, não é o Felipe, né? Não é o Felipe Dilon, mas está valendo, valeu Dilon, abraço, Marcos Avelino, Piauí, sou do sul do Piauí, estou assistindo todos os dias, e o Brasil que nos abraça também, não sei como é que o pessoal vê, está vendo aí, através do site, através da parabólica, parabólica, estamos ligados, Marcos do Piauí está ali assistindo a gente, está lá no computador, Arlindo Soares, de Presidente Prudente, bom dia, Sandro, estamos todos os dias com você, Arlindo e Creuza, aquele abraço carinhoso na família, Manuel de Aracatuba, bom dia, Sandro, seu programa está um sucesso, que bom, Manuel, que você está gostando, aqui toda a nossa equipe empenhada, para fazer o melhor para vocês, está bom? Meio dia, 15 minutos, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre um abandono, de um cavalo doente, uma mulher foi multada em 3 mil reais por maus tratos, o primeiro impacto interior está em cima da notícia, daqui a pouquinho eu te conto. Meio dia, 18 minutos, de volta com o primeiro impacto interior ao vivo para você, nesta terça-feira, antes de mais notícias, deixa eu te dar um recadinho especial, já está aberta a votação para o concurso Natal Iluminado, promovido pela Prefeitura de Aracatuba, a comissão julgadora, selecionou as 10 casas e 10 empresas, mais enfeitadas e iluminadas da cidade, agora, é a sua vez de escolher, as que serão premiadas, a residência e a empresa, que conquistarem o quinto lugar, vão ganhar 2 mil reais cada, o quarto lugar, recebe 5 mil, quem ficar em terceiro, leva 8 mil reais, o segundo lugar, ganha 15 mil, e a casa e a empresa vencedoras, faturam o prêmio de 20 mil reais cada uma, no total, são 100 mil reais em prêmios, e para votar é fácil, é só acessar o site, aracatuba, aracatuba, sem o cedilha, .sp.gov.br, barra, Natal Iluminado, facinho, entra lá, lembrando que o seu voto, só é válido, se você inserir o código de confirmação, que será enviado para o seu e-mail, cada pessoa só pode votar uma vez, a votação, vai até o dia 22 de dezembro, participe, concurso Natal Iluminado, faça brigar o seu espírito natalino, prefeitura de Aracatuba, uma mulher foi multada em 3 mil reais, por abandono de um cavalo doente, em Rosana, no extremo oeste do estado de São Paulo, polícia ambiental disse, que recebeu uma denúncia de maus tratos, e encontrou o animal, no interior de um prédio, desativado no município, o cavalo estava sem água, estava desnutrido, com sangramento nas nariz, respiração ofegante, e não aguentava nem ficar em pé, coitadinho, o médico veterinário, constatou sintomas de pneumonia, e desnutrição, além disso, ele estava com infestação, de larvas de moscas, nas narinas, a dona do animal, de 46 anos, disse que não tinha, onde deixar o cavalo, e que estava dando medicamentos, sem acompanhamento veterinário, mas não teve conversa, foi autuada, pelo crime de maus tratos, e agora o animal vai ser levado, para um local, para receber o atendimento, creio eu, ou permanecer com ela, mas tem que tratar, pelo amor de Deus, tem animal, tem que tratar, o animal não vai pedir, só faltar, daqui uns dias, o animal vai ter que falar, a nossa língua, para pedir ajuda, porque está difícil, quantos casos como esse, meio dia, 21 minutos, a gente relatou, alguns dias, aqui dentro, do primeiro impacto, um acidente, envolvendo um eletricista, caiu, em cima da escada, do teto, olha só, o prédio, onde ele estava trabalhando, estava lá, é eletricista ou pintor? É pintor, né? Pintor, pintor, eletricista também corre o risco, a gente já mostrou aqui, mas esse é o pintor, um jovem, que é, olha, é realmente, um menino que foi abençoado, teve uma segunda chance, 22 anos, ele sobreviveu, a esse acidente gravíssimo, esse caso foi na semana passada, em Pereira Barreto, a gente chegou a noticiar aqui, no primeiro impacto, estava pintando prédio comercial, quando a haste de metal, que prendia o rolo de pintura, encostou em um fio elétrico, ele tomou um choque, e acabou sendo arremessado para o chão, esse rapaz, se chama Matheus Barbosa, foi socorrido pelos bombeiros, e levado em estado gravíssimo, até a Santa Casa de Aracatuba, ele chegou a ficar na UTI, mas agora, está se recuperando no quarto, gente, olha, é uma, é um exemplo aí, de que, Deus existe realmente, se livrou da morte, nós vamos ver a mensagem, que a mãe dele mandou para a gente, por isso, a gente tem que destacar, a gente mostra tantos casos, quando tem uma história dessa, de alegria, imagine, final de ano, a gente mostra para você, roda aí. Oi gente, estou aqui com o meu filho Matheus, graças a Deus, a gente está bem, agradeço todos, de coração, não importa a religião, mas de coração, todos exploraram pelo meu filho, que ele está bem, graças a Deus, ele está na UTI, está no quarto, está consciente, está, e logo, logo, nós está em casa, só gratidão, a todos os que oraram por ele, tá bom? Olha, que Deus abençoe, essa paz, a família, não adianta, não era a hora, né? Você viu a altura, que o rapaz caiu, poxa, quase que eu derrubo aqui a bancada, hein? Quase que eu derrubo, olha, muita saúde e paz, para você aí, meu amigo, para a mãe, que vocês tenham um bom, ano de 2024, pior já passou, e ó, agradecer dobrado a Deus, né? Aliás, agradecer ao público também, que está ligadinho com a gente, vamos lá, mensagem, aqui, no primeiro impacto, Paula de Votoporanga, a gente sempre abre espaço para o público, boa tarde, Sandro, Deus abençoe, o primeiro impacto está lindo, mil vezes, mil, você é impecável, programa lindo, vai longe, a nossa equipe, ninguém faz um programa como esse sozinho, só estou aqui na frente da câmera, Marli de Itanabi, nome da minha irmã, que mora lá em São Paulo, boa tarde, Sandro, sou sua fã, obrigado, Marli, Bruno de Rio Preto e Ivone, estamos ligados em você, que bom, vem, vem junto, me segue que eu sei o caminho, olha lá, olha o Bruno mandou a foto aí, né? Da mamãe, eu acho, né? Ou da esposa, não sei quem é, não deu para ver, Josiana de Junqueirópolis, sou da Bahia, mas moro em Junqueirópolis, terra da acerola e da uva, amo o primeiro impacto, obrigado, Josiana, Maria do bairro João Paulo II de Rio Preto, Sandro, manda um abraço para mim, para o meu marido, Benedito, ligadinhos no primeiro impacto, pode mandar foto, viu gente? Eu quero saber quem está assistindo a gente aqui, Fabiana de Birigui, Sandro Pires, assista o seu programa todos os dias, essas são minhas figas, mostra as figas aí, da Fabiana, cadê? Cadê? Ah, olha que trio de férias, já ligadinha com a gente aqui, no primeiro impacto interior. Nós vamos agradecer o público aí, você vai mandando mensagem, pode descarregar, meio dia 24 minutos, rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos falar de saúde aqui, vamos falar de meningite, que é uma doença que realmente pode matar, já infelizmente perdi um parente por conta da meningite, aqui o alerta, que é para você vacinar a meninada aí, tem que se vacinar, tem que ficar atento, tá bom? Daqui a pouquinho aqui no primeiro impacto, até já. Estamos de volta com o primeiro impacto, meio dia 27 minutos, vamos falar de saúde agora, campanha de vacinação contra meningite, Melissa Alcântara já está com a gente, traz todas as informações. Pois é, Sandro, a vacinação está sendo realizada em todas as unidades básicas de saúde da cidade, das sete da manhã até as cinco horas da tarde, cerca de mil e quinhentas doses estão disponíveis aí para essa campanha, que segue até o dia 29 de dezembro. Essa vacina, Sandro, ela está no calendário de rotina para crianças com idade até 10 anos, mas por conta aí do aumento no número de casos e também de estarem sobrando doses, ou seja, de repente quem tem que tomar não está tomando, então está sobrando doses, por conta dessa situação, a Secretaria de Saúde decidiu então aplicar essas doses também em adultos com idade até 49 anos. No ano passado, eu falei do aumento no número de casos, sete pessoas morreram vítimas da doença aqui em São José do Rio Preto. Essa doença que é uma infecção bacteriana aguda de transmissão respiratória. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, vômitos e também manchas vermelhas pelo corpo. E a principal forma aí de prevenir essa doença é tomando a vacina. Então de segunda a sexta, das sete da manhã às cinco horas da tarde, em todas as UBSs aqui de São José do Rio Preto. Sandro. Tem vacina disponível, tem que ir lá e vacinar a nossa criançada também, os adultos. Muito obrigado pelo recado, Melissa Alcântara ao vivo, aqui de São José do Rio Preto. Ah, Sandro Pires já acabou, o primeiro impacto termina por aqui. A gente volta amanhã às 11 horas. A gente volta amanhã às 11 horas. E aí E aí E aí